11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, F é bocão, 3, 2, 1, 2, 1, 2... E aí? E aí? Base Clamend, Broke, Range Lists, Hopes, e ele aí, ó, distribuindo bala, Carry Gun. Cara, eu acho que é eu e o velho Vamp pela Face e você pela G2, Apocão. É, eu tô pela G2, mas assim, eu tô pelo bom jogo, viu, velho? Olha como é que começa esse jogo, né, velho? Tipo assim, a galera dando uma bala aqui, uma bala ali, velho. Cara, eu tô empolgadão com esse jogo, velho, pra ser bem sincero, velho. O que que aconteceu, né, velho? Tipo, a gente vê, cara, são, é, você vê como a vida é louca, né? Um dos times, há recentemente, não foi pro último Major, né? Que é recente. E o outro time foi pro Major e tomou 0-3 na fase que ele entrou, que foi a segunda fase. E agora eles tão fazendo um jogo 5 estrelas, né? É. Top 2 e top 3 do mundo. É aquilo, é a constância, né, Gal? É a constância e, claro, no caso da G2, ela fez um primeiro semestre que ela tava figurando muito no top 4, aí não foi pro Major e no final do ano ela ganhou um campeonato muito importante. Agora somou com essa Blast aí que ela de novo ganhou de todo mundo. E a Faze não tem nem o que falar, né? O time mais vencedor de 2022. A Faze foi 1-3? Não, a Faze acho que foi 0-3. Foi 0-3. Perdeu pra Cloud9, pra Bad New Eagles e pra mais alguém ali que eu não lembro. Não foi Sprout, não? Foi do Refresh? Eu lembro desse jogo. Eu acho que foi 0-3 sendo eliminada pela Sprout, velho. Vitality. Vitality? Então, mas ela perdeu da Sprout, não perdeu? Ou não? Não rolou esse jogo? Aqui no pré-jogo mostrou a Bad New Eagles eliminando eles e o Kerry ganhou a balada e mostrou que eles ficaram 15º e 16º, né? Então, isso. Ficaram em último da segunda fase, que foi a fase que eles entraram. Então, é a Bad New Eagles que fechou o caixão, velho. É a Bad New Eagles que fechou o caixão. Que isso, cara? Aí eles de Glock conseguiam matar mais do que conseguiram matar de USP no Pistol, né? Glock contra M4, maior que Glock contra USP. Rops, Rops, que isso, Rops. Parece até que tá de Burst. Que isso, Rops. Aí tá encaixadinho, hein? E aí, 2x0. Saiu barato, velho. Saiu barato ali. Aí, ó, Rops. Katowice que foi vencido pela Faze, né? Faze é a atual campeã de Katowice. É a atual campeã, inclusive na final contra G2. G2, né? Foi aquele primeiro campeonato que Kerrygan e Nico chegaram na final, né? E um ia continuar zicado e o outro ia curar a zica, né? De não ganhar finais, né? Sabe o que é mais interessante nisso tudo? O JKS ganhou esse campe pela Faze. Verdade, então a organização podia botar o pôster, a foto do JKS na parede, correto? Cara, acredito que o único australiano a fazer esse feito e vai demorar pra outro fazer que não seja ele, né? Ah, vai. Caramba, Nico. E depois ainda o Malico de nave, né, velho? Hoje é da hora demais, né? Não deu pra nosso IHC ontem, hein, rapaziada? Confesso que... Parecia que ia, né? Confesso que eu tava com a Focão, velho, Vamp. E quando eu vi no primeiro mapa oito IHC, um Liquid, eu cheguei a pensar, caralho, a gente não é tão ruim assim, velho. É, tava rolando, mas foi por pouco, né? É... Logo depois a Liquid voltou a ser Liquid. Caramba, velho. E, pô, o maior tapa na cara ainda nosso foi pro último mapa ainda, o segundo mapa, né, ainda foi overpass, velho. Nossa. A Liquid virando 11.4, né, de TR. Eu vi a demo, Apocão. É... JKS, JKS, o homem da Sense Rápida, era 4x2, faltando pouquíssimo tempo, descolar aí o espaço, plant, pode trazer o terceiro round, o time da G2. Uma bala, uma bala aí, ó, do JKS, hein, 3 kills pra ele, uma pro Hunter. O Ropes vai tentar, acredito aí que, né, ou não, ou vai guardar aí, ele pode dropar uma M4 no próximo round, ou vai. O problema é que ele tá por pouquíssimo tempo, já foi metade do tempo. E aí é 2x1, bye, JKS, a G2, acho, o primeiro round aí. Baita round do JKS, né, um 4x2, aí a gente deve falar que a FaZe jogou muito bem, né, como ela foi no round, mas esse lurker aí entre essas JKS, porque a FaZe tava descendo já pra... Ah, a G2 tava descendo lá pra B, né, morreu dois pro Twist, esse lurker do JKS não foi bom, foi ótimo. Ai, o Ren tava tentando achar alguém só no som, e aí é o 2x1 que aquelas duas kills, né, de Glock no segundo round fez com que a FaZe aí não conseguisse nem forçar, né, agora nesse quarto round. Forçar com mais qualidade, né. Nossa, olha o Rux aí deletando o Rops, que tava só colete 1, né, o Rops tava M4, colete 1, foi amassado pelo Rux. Nossa, aí o Ren vai dar uma só. Ai! É, aqui é 2x2, a G2 já vai virar, né, o próximo round de eco da FaZe. E boa, eu acho boa decisão na Nucky a da G2 de ter feito eco no segundo round, né, porque você tem um primeiro armado, é claro que graças ao JKS poderia ter perdido, mas é um primeiro armado que o CT não tem AWP e que se você ganha esse primeiro armado, acontece isso aí, né, você pode tá vindo 3x2 de TR, tá 3x2 com a G2 perdendo pistol, né. Então, muito bom e epito, o jogo é grande por causa disso, né, um round que valia 3, pra ser bem sincero, o JKS ganhou um round que valia 3. Nosso querido, ele foi pra cima, né? O Karrig é o bom, velho, tipo um round que nem esse aqui, ele vai pra resolver, né, velho, vai pra resolver, né, velho. Vai pra resolver, velho. Cara, e a G2, né? Um round que valeu três e valeu a construção da economia, né? Porque olha a economia agora da G2, cara. O bagulho ficou louco agora pro time da FaZe porque vai precisar ganhar dois, três rounds seguidos, velho. Pô, velho vampa, eu vi um post que era Ontem foi ouvido gritos de olé no Morumbi e por razões óbvias não foi do São Paulo. Pois é, Gal, tá aí. Duro, né? É, duro, mas eu acho legal, hein, velho. Não parece ser, não, São Paulinho, não tá ganhando nada. Mas, pô, é ver, depois, sei lá, quase 20 anos a torcida do Palmeiras no Morumbi lá. É, isso foi legal pra caramba, velho. Pô, foi muito legal. Em breve o São Paulo vai estar jogando lá também, né? Parece. Isso aí é coisa do Abel. O Abel Ferreira começou a trazer essa aí e tem que parar com esse chororô antigo e jogar bola. Né? Não é meu campo que vai fazer a chora. Eu gostei pra caramba, velho. Nostálgico o Palmeiras voltar a jogar no Morumbi, velho. E, cara, quem sabe isso também abre a discussão da gente voltar a ter duas torcidas aí em São Paulo, cara. E olha a rápida da G2 aí! Rápida! Papo 1, velho. Deu tempo, velho. Vamos falar. A G2 já veio. Cara, num round, né, de habilidade individual do JKS, mudou já o TR da G2. Trouxe os três pontos agora pro outro armado, né? O segundo armado do jogo. A G2 faz rápida A. Coloca a phase aí na parede, né? Inclusive, vou fechar as apostas agora, hein? Agora. Quando explodir essa bomba aí, as apostas estão encerradas. Já vou aproveitar para terminar o giro esportivo, Gal. Opa, manda a pala. Mallorca, um. Real Madrid, zero. E fazendo de bobo. Tá vindo pro... Tá indo pro Mundial. Flamengo, Supercopa Feminina, 10. Ceará, zero. Caramba! Tá aí. Raíssa Leal, campeão Mundial de Skate. Ótimo. E o Cazão, o Casemiro, tomou suspensão de três dias porque enforcou um jogador na briga com o Anthony. Foi God, hein? Ele defendeu o Anthony enquanto ele tinha tomado uma peitada. Enforcou, maluco. Três jogos. Caralho. God. Velho, Vambi, que conteúdo essa informação do giro esportivo, cara? Isso tem que ter toda... Quanta coisa aconteceu, né? Pois é. Não tem mais pra aí. Sábado e domingo são os dias, né? Cara, eu tô chorando. Sim. Sábado e domingo são os dias. Que God. Que God que ele foi defender o parceiro na mesa. Foi uma peitada que o Anthony tomou. Ele caiu do... Saiu do campo, velho. Caiu na bala. Foi tenso. Caramba. Consegue a kill aí. O Broke consegue matar o Nico. Tem duas aí, né? Agora uma caiu no M4. Será, velho? Que a Face volta num round desse? Cara, ajudaria demais, hein? Se a Face ia achar esse C-Mzinho aí. Nossa, difícil aí pro Rain. Essa skill aí é... O Nizinho não perde uma dessas mais, não, velho. Interessante, né? Ficou no bombe com o companheiro beitando pra ele ali o... No Broke. Vamos ver. Vai ser no bombear. Olha lá. Olha lá. Twist pro Broke. Aí, agora. Na mão do Broke, ó. Consegue a kill. Consegue a kill. São três kills pra ele. Ai. Caraca, menino. Acabou o tempo. Olha quem ganhou o round com 13 de HP. Cara, deu bom, né, velho? Deu bom ali. A beitadinho. Twist esbeitou, acho que, pro Broke ali no Bomb. Ele deu super certo, velho. Porque o Broke conseguiu pegar as duas kills ali da entrada dos caras. Que meio que acabou o tempo. E o Hopps foi pra cima justamente pra deixar os caras ali mais afapalhados no tempo, velho. Jogaço, hein? Jogaço, velho. Baita jogo tá fazendo o JKS também até aqui, né, cara? Fez o entry ali, né? O Hulk se matou primeiro, mas fez o começo do entry naquela rápida B, jogando como um âncora ali na ponta muito bem, velho. É, só que aí... Olha isso, velho. É, então. Cara, a G2 conseguiu ganhar todos os duelos aí, né? Foi bala pra tudo que é lado, velho. Cara, eu tô falando, velho. Eu vi G2 e nave duas vezes na Blast, velho. A G2 tá dando muita bala, velho. Tá mais mesmo. A galera tá quente, mano. E a Faze também, né? Então, por isso que esse jogo promete bastante, velho. Pô, mas esse time é isso aí, né, velho? A gente tá falando aí de Hunter, Nico, JKS, Monezy. Esses quatro, velho, pô, eu acho que esses quatro aí, muitos deles estão na seleção do povo aí, né? Pelo menos o Nico aí, o Hunter, pô, vários jogos é muito bom. É, o Monezy dá pra colocar. O Monezy, assim, tipo, são quatro caras muito bem. E ainda tem o Rux, que tá jogando DM, né? O Rux tá se esforçando aí. É, e o time tá jogando tão direitinho assim, a galera bem, que o Rux acaba sendo um plus, na minha opinião, sabe? Tipo, se espera que ele mate pouco. Se ele matar bem, melhor ainda. Se ele não matar, fica tranquilo que ele se gira. Porque ele tá passando bem as causas, velho. É, meus amigos, esse pack acabou, viu? Cara, o time da G2 fez uma entradinha, já plantou a C4. O que vai sair nos DM hoje, velho Vamp? Gal, eu tô na espera, hein? Se não sair nada, eu prometi pra galera do Sanches. O Sanches é bom, falei pra ser a maior cota, velho, falei pra ser a maior cota, fazer o Sanches, aí você já podia ter feito, aí é a maior cota, velho. Sim. Ontem eu joguei com o Mbappé uma vez no ataque, no primeiro jogo eu já percebi o quanto o Miller é ruim, aí eu tomei a decisão, né? É. Me sente uma vez, você sente o jogador, né? É, tá ligado. O Miller não rende aqui, é melhor tirar. Valeu, Gareth Miller, valeu, velho. Foi um bom, velho. 922 jogos pelo time de zero reais, Apocão, grande homem, velho. Ah, mano, não dá pra completar o mil ali antes de acabar. Então, eu tava tentando, a galera falou. 10º round, faça rápido, velho. O Niko tomou bastante dano, o Monezinho um pouquinho também no outro jogo, que também tá numa nuque, Big 13, Spirit 8, velho. Esse raio aí da Spirit, Apocão, tá fraco esse raio, hein? O Relâmpago do Leste está encontrando várias aí para raios no meio, velho. Cara, essa Spirit aí já botou mais medo, hein? E lembrando a todos também que essa, eu também acho, cara, a Spirit já tá com algumas dificuldades, mas esse Big Spirit aí é um jogo eliminatório, hein? Verdade. Quem perder tá em último aí, né? Em último dessa fase da IEM Katowice. E o Patsy, na entrevista, falou que pra eles, no mínimo, era playoff o resultado bom que eles queriam, no mínimo. Nada que não fosse playoff deixaria eles tranquilos, velho. É, vai, ó. Será que vai? Cara, 3x4, com essas vidas aí, G2. Guarda, velho, guarda. Aí, ó, vão ficar, vão só perder equipamento aí. Tá certo que o Hunter tá com 16 mil, né, velho? Ele bugou o dinheiro dele, inclusive. Ele vai perder dinheiro esse round. Mas, pô... Mais um motivo pra ele ter ficado com a arma ali, né? É, agora acaba que só o JKS fica, né? 6x4 aí, cara, esse jogo aí ainda tem muito pra dar aí. Mas vamos ver se a Faze consegue achar dois armados seguidos. Até agora ela não conseguiu achar dois armados seguidos. Se a Faze quiser melhorar esse CT, vai precisar agora não quebrar de novo, né? É, pra quem tá perguntando, hoje, né, a gente tá com esse Big Spirit, Faze G2, e na sequência tem nave e Cloud9, né, que a gente vai... Nave Liquid. Nave Liquid e Cloud9 e HC, hein, velho? Cara, e HC, que pedreira, hein, velho? Que pedreira, velho. Que pedreira, velho. Cloud9 e HC vai ser bem osso, velho. Valeu, valeu, IHC! Mano, sabe por que eu acho que vai ser bem complicado? Porque, assim, a IHC, ela teve dificuldade contra quem aqui dos times do Brasil? O único que eles perderam foi o time da Imperial, correto? E o time da Cloud9 joga no estilo da Imperial, velho. Então, acredito... Pô, a Cloud9, os caras não vão vir de bobeira, tem um estilo diferente. A Cloud9 é Imperial, quer dizer, é Imperial, né? Ela tem um estilo que nem parece estilo brasileiro, velho. Ó o Kerrigan, foi lutear a Kerrigan. Nossa, 2x2. O Kerrigan, ele foi pegar a capa, porque ele tava com 9 balas ainda, velho. E com o Smoke ajudando ele, velho. Eu ia falar que ele jogou super bem, porque ele jogou super bem com esse Smoke. E depois ele jogou super mal, né? 9 balas dá pra matar, não dá? E ainda mais que os caras iam sair da Smoke, velho. Ops. Double AWP retake, hein? E aí, cadê aí, ó? Cadê? Não tem kit o Hopes. O Hopes tá chegando mais no bombe. E... É brincadeira, hein, cara? É brincadeira, velho. É brincadeira. É muito jogador decisivo nessa D2 aí, cara. O Kerrigan deu uma vacilada. E aquela vacilada que às vezes, tipo assim, já matei dois, tá bom. Às vezes tu entrega o round, cara. De novo, a Faze não consegue fazer dois armados seguidos. Pode até olhar as balas dele ali, ó. Ah, aqui tá bugado ali. Não sei bem, o bem no dele tá bugado ali, né? As balas. E assim, cara? É, vou falar agora. Não, não, ele tava com... Eu vi no replay na hora, ele tava com nove balas. O que eu ia falar é que assim, velho. Uma vez eu falei isso do jogo brasileiro, tá? Não quero entrar em discussão com ninguém do chat, mas fica a galera falando, cara, isso aí não é... Na matemática, isso é um 5x2. Mas na prática, não foi um 5x2. Porque quando você se propõe a entrar num bombe, essas trades, elas são normais, tá? Então, tipo, esses dois... O Kerrigan mata dois, outro mata um, depois os dois já morrem, na verdade é um 3x2, tá ligado? É. E também foi uma entregada a perder, mas não foi aquele 5x2, né? É. Porra. Não, esse conceito é da hora, né? Tipo assim, um 5x2 é quando você mata três adversários e tá todo mundo meio que com tempo pra pensar o que vai fazer, né? Agora, no meio de um rush, de uma tática aí, de uma execução, e aí os caras tá rolando as trades ainda, pô, beleza. Os caras mataram dois, três, mas ainda tá vindo os caras tradar e dois, três do CT tá meio que, né? Numa posição delicada, viu? É só... Eu tô conseguindo assistir um episódio por noite. Que documentário good do cão milionário. Eu falei, é legal. Caralho, eu cheguei no plot twist, velho. Eu cheguei no plot twist. Caramba, velho Vamp. Gênio, né? Gênio, velho. Gênio, velho. Caramba, você vê... Caraca, agora eu quero ver o segundo episódio, velho. Ah, pucão, nada nessa vida vem de graça, não é mesmo, velho Vamp? Nada, nada, nada. E aquilo, né? Ali o prêmio do bagre ou gênio. É. Ele tava bem ali. Ele tava, velho. Da hora, agora eu tô ansioso pra assistir. Não, gênio, né, velho Vamp? Gênio, velho. Gênio. Tem um monte de gênio envolvido no rolê, velho. Caralho, a pucão, nós é muito inocente, velho. Nós é muito inocente. Teve um cara que mandou no chat, é vira-lata caramelo o nome do documentário. Pô, é foda, pucão, mas tipo assim, é até estranho, né? Quando você vê que... Tem gente, né? O mundo, a sociedade, nada mais é do que um grande jardim da infância, né, velho? E quando tem gente que resolve meter o louco, fica muito claro isso, velho. É foda, velho. Gunter, o cachorro milionário, velho. É duro. Caraca, tu vai bugar muito ainda, garoto. É, então. Cada episódio, velho, é um plot maluco. E aí, Kerrigan, não vai matar? Aí, ó, agora tava 5x3. Agora 5x3. O Kerrigan pacifista não matou o cara, morreu. Cara, que loucura, velho. Opa. Nossa. Que jogada, hein, Rops? Que jogada, velho. Que jogada. Ele conseguiu, né, dar um tradezinho, sair da smoke no momento que os caras acharam que ele ia sair mais. Sabia que tinha um plantando, sabia onde tava o outro. Acabou que tinha informação. Que beleza, Rops. A única, talvez, jogada possível que ele podia ter feito e dado bom. Ó o Kerrigan. Nossa. É, Kerrigan, tu tem que entrar na velocidade desse jogo aí, meu filho. Mano, eu não vou falar. Aqui é o G2. Não quero alastrar, mas assim, tem jogadores que se tem oportunidade de pegar aqui no round, é melhor pegar, não é isso? É, velho. É, eu fico com essa impressão, velho. Pô, você tem uma oportunidade de pegar aqui no round, pega logo, velho. Pega logo. Ele até assustou, né? Ele até assustou. Cara, o velho Vamp ontem também cometia um erro saço, velho. Assisti aquele filme lá que eu não... Porra, velho. O filme da sinopse boa. Ah, você viu? Caramba, velho. Ah, te falei. Vai perder duas horas de vida. Muito moderno, né, velho? É, tipo assim... Porra. Fica um papo rolando e eu fiquei até... Eu não vou nem falar qual filme. Olha onde o JKS já tá, cara. Será que ele vai olhar pra base? Hum, aí, ó lá. Ó lá, vazou. Vazou. Aí, vazou. Vera aqui o do Ray. Mas, cara, o JKS, que jogo que ele tá fazendo nessa Nank, né? Claro, o Hunter aí combado, que o Hunter tá batendo pra caramba. Olha o Kerrigan. Mano, essa arma, ela é boa demais. É a melhor arma do jogo, velho. Eu acho muito difícil o Kerrigan ter pego essas duas kills de M4, tá ligado? Com toda humildade, velho. Essa arma, ela... Pô... Sabe o que é uma... Essa arma é uma P90 barata e que ninguém fala que tu é Nielb usando ela, velho. Só isso. Hum, é o tirinho do Kerrigan ali com 12 de vida, velho. Tu pode atirar andando, tu pode alastrar, você pode atirar pulando. Meu Deus. Você pode descer o dedo, não tem recoil. Ah, o Kerrigan de AW. Olha ele, olha ele. Olha ele. E trouxe, hein? E trouxe. Esse 4 não foi plantado, ó. O Nico morrendo pro Kerrigan de MP, foda-se. Olha assim. Você vê? Você vê? Você vê? Cara, é foda, velho. É foda, mano. É foda. É foda. Oito a seis, que pode virar um oito a sete. O Ren tá louco pra dar uma espiadinha. O Ren já foi. Olha a espiadinha aí. E o Nico vai passando, ó. Quem vai... Olha o Kerrigan aí, moscando, hein, Kerrigan. Pô, o cara, ele tinha tomado o pique lá da montanha. Aí o Kerrigan apareceu ali meio que na smoke, tá aberto pra montanha. Caiu dois já, um minuto e dez. Ficou difícil pro time da FaZe, velho. Mas sei que o CT não me parece nem que tá tão ruim perto do que a FaZe já passou aqui nesse CT. É, poderia caber até tomar um pouco mais, às vezes, né? Então, baita half da G2, velho. Mostra aí claramente porque o pique, né? Esse aqui é o pique da G2, velho. Cara, é assim, a gente tava falando esses dias sobre a questão eficiência, né? O que o JKS tá jogando nesse solo aí dentro da NUC, nesse mapa, é inacreditável, velho. Fechou lá, viu? Dezesseis big, dez espírit aí na NUC. Primeiro mapa é big. Agora os caras vão pra B, né? Já viram que tem um jogador aí que tem o Twist, um bombear. E aí o JKS já vira o Lurker ali no duto, né? Eles sabem que ele tá ali, mas... Vamos ver o que eles vão fazer pra pegar o garoto. Eu tô curioso pra ver se o JKS vai jogar, tá ligado, velho? Ó. Ai, olha, olha, olha aí. É inacreditável. Que half. Assim, galera aí que joga solo dentro da NUC de TR. Cara... Se pá, dá uma olhada nesse half do JKS, velho. Porra. Mano, é inexplicável, né, velho? Olha a comunicação. Tá aí, apocão. Me explica isso daí aos olhos de uma instituição. Você chega na final do Major. Você quase ganha da nave. Beleza. Você fica top 2 do mundo. Você é o segundo melhor time do mundo. Você chega em todas as finais. Sim, sim. Sem dúvida alguma o G2 era o top 2 do mundo naquele momento. Só esperando o top 1 dar uma vaciladine. Só esperando o cara dar uma brecha. Aí você resolve demitir geral, incluindo técnico, incluindo... Porra, mano. Fez uma demissão tripla. Tá. Contrata novas pessoas, novos técnicos, novos jogadores. Você nem pro Major vai. Você mantém. E agora você tá jogando isso que a G2 tá jogando. Cara, tem coisas que às vezes são inexplicáveis. Mas assim, a G2, uma coisa é clara pra G2, né? A G2, ela tem meta de ser top 1, né? Por isso que ela vai atrás e vai atrás das mudanças. Lembrando que essa não classificação pro Major combou com uma G2 que estava com um time, entre aspas, ainda novo com o Ruxi, né? Então era uma equipe mais nova e uma equipe que tinha feito uma Blast muito boa, né? Então assim, não defendendo, mas assim, estava no meio da temporada. Eu arrisco dizer de verdade que se a G2 não vai muito bem na Blast, ela mudava de novo, velho. Tava na boquinha pra mudar. Tava no tipo assim, galera, não deu certo, é inadmissível não chegar no Major, mas não tem como eu mandar a galera embora no meio da temporada. Nós temos uma Blast pra jogar. Bora jogar aí. Os caras foram e falaram, galera, é o seguinte, se nós não resolver agora, alguém vai vazar. Vamos jogar o melhor que dá? Os caras ganharam a Blast, ganharam a Blast no final do ano, ganharam a Blast no começo do ano e, cara, simplesmente, velho, estão aí, velho, top 1. Pra mim, a G2 é o melhor time do mundo hoje, velho. E vale lembrar outra coisa também, Galo. Eu falei desse negócio da Blast, não é pra passar pano pra G2. Eu sei que a galera acha que, tipo assim, a G2, ela não foi pro Major, mas ela tinha um background que não era tão horroroso, velho. A G2 já chegou em segundo da Yemi Katowice, ela não tava com uma line totalmente pastrana, tá ligado, velho? Só que tava ruim o negócio. A minha dúvida, Pocão, minha dúvida sincera e que a gente nunca vai saber é se aquele time que chegou na final do Major e jogou bem, né, se não fosse talvez uma bala no Cat, tudo poderia ter mudado aí, né, uma bala do Cat desse homem. E se ele tivesse apenas trazido o Monezy no lugar do AW deles e mantido o que eles tinham, se eles diziam, a gente não estaria vivendo a era G2, tá ligado? É, mas é bem falado, porque podia ser mesmo, velho. Será que a G2 não teria, inclusive, ganhado o Major no Brasil, velho? Então. Saca? O in-game líder da G2 hoje é o Rux, né? Mas é isso, velho. É duro, né? Jamais saberemos, né? Jamais saberemos. Jamais saberemos. Mas dá pra brincar com esse pensamento. Eu queria muito ter visto essas G2 de Malek, Monezy, Nexa, Hunter, Nico e JKS. Seria isso, né? Isso. É, só sairia o Rux pelo J... O Rux pelo Nexa e o Colt Malek. É, é isso, seria isso. O Rux não estaria a 6 bar, velho. O Rux não, o Nexa, né? Olha aí, Twists, cara. Que isso, Twists? Nossa, ele foi pra dar o bote. É o Rux! Rux! Kills de impacto, caralho. Velho Vamp. Rux, 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 Rux. O CS é duro, né, velho Vamp? Tá aí, velho. Tá aí. Você tá maluco. Merecia o Twists, velho. Caralho, velho. O CS, ele tem seus escolhidos, né, velho? Tá foda, mano. Olha aí. A mira ainda deu uma tremedine. Olha aí. Caralho, mano. O Twists levou geral. Pô, mudou agora, né? Agora meio que acabou, velho. Se a Faze, se o Twists traz aquele round ali, a Faze sonha com 9x9, aí vai, o jogo vai. Aqui a Faze já forçou de segundo round, né, que é aquilo que o Apocão tava falando. Que às vezes, né, você fazer um equinho e vim num terceiro round armado pode dar bom igual a G2 Faze. Se a Faze não ganhar esse round aqui, o barco, o barco vai, vai afundando. A Faze até escolheu por ganhar duas balas do Ray, hein? Ele viu. Nossa. Nossa, velho. Mano, é alto level, é alto level, puta velho. Olha, nossa, o Twists ainda que matou o Monezy, deu dois tiros nele, o Ray, esses dois tiros a queimar roupa, aí deve ter tirado 98. Olha aí, que round tranquilo, tem que comprar mesmo, Apocão. Então, a Faze, né, legal que a gente vê os dois pensamentos, né, e os dois parece que deram certo pros dois times. Mas a Faze, ela escolhe por forçar, ela não, ela tem que ganhar o forçado, ela fez isso, e ela não pode perder o forçado da G2 agora, né? Então, ela vai ter que ganhar esse forçado da G2 pra ir fazer esses três pontos iniciais que vai colocar drama no jogo. Outra coisa, Gal, que a gente costuma falar, que é bom... Eu acho legal citar pra galera, porque a gente vê algumas pessoas não fazendo isso, também é uma decisão, você vê que o Monezy acaba não comprando nada, né? Pra ele tentar aí ter essa WP no primeiro armado, caso a G2 não ganhe esse forçado, né? Vai ser aí, cara, mudou, já mudou, né, a história aí do jogo, velho. Viu? Só entrar aí, já, já foi, né, bombear. É do time da Faze, C4 vai ser plantada? E vê a pergunta aí, né, que o... Nicola. Nicola. Ué, ué. Olha a bala dele. Ele erra a bala de costas do Cat. Tinha a Smoke pra isolar a casinha ali, a portinha, mas olha, a Smoke veio. E aí, segura firme aí. Esse round tá aí, velho, tá aí. E a pergunta aí de se a gente lembra do Six, né, o Sykes. O jogador aí, né, que era da Mouse Sports, tá na parede aí desse campeonato, né, velho. O jogador aí que se foi cedo demais aí. Eu não cheguei, cara, ele jogou de 2007, né, até 2010 ali, né, que ele faleceu e tudo mais. Eu, pô, eu sabia que ele era uma grande promessa, jogou demais. É uma lenda, né, velho. Mas eu não acompanhei tanto, assim, quanto outros jogadores. Você acompanhou, velho Vamp, Apocão. Mas é assim, o cara, mano, em pouquíssimo tempo ele conseguiu muito resultado foda, velho. É, é. Então, não, eu não acompanhei muito. Era uma parte que eu tava também já mais saindo ali, mas cara, duro, né, foi bem comovente a época aí. Num acidente de carro, né. Num acidente de carro, principalmente pra galera ali, né. Não é todos, mas é a galera da Big ali, né. O Gobbi, né, jogava no time dele, o Tab sem conhecer a ele. Então, foi bem intenso ali, velho. Cara, me lembra muito o rolê, o rolê do Denner, né, da portuguesa, assim. Alguém muito jovem, uma jovem promessa, que poderia ser, né, um bom talento aí duradouro e que acabou indo cedo demais, velho. É interessante, porque ele não ganhou, né, uma IM Katowice, velho. Eu não lembro dele ter ganhado uma IM Katowice. Ele ganhou uma, ele ganhou uma Intel Extreme Masters, né. Eu não sei se eles consideram uma Intel Extreme Masters, talvez, não sei o rolê. Mas ele chegou a ganhar grandes campeonatos. Ele ganhou, acho que três, pelo menos três campeonatos tier S, né, que é igual mesmo, né. Intel Extreme Masters. Ele ganhou, Intel, aquele, na época tinha o Championship European, que era o campeonato europeu, como se fosse uma Champions League da época. Mas eu não, Katowice, eu não me lembro não, velho. E ele tá na parede aí, né. Talvez até esse European Championship pode ter virado Katowice depois, né, velho. Nossa, pior que eu não sei, será, velho. Eu não sei se eles, não estava sabendo se eles colocaram como, tipo, homenagem ou como realmente, como um cara que venceu, né, velho. É, porque assim, você concorda que se fosse homenagem, podia se rolar até na Alemanha, né. Porque vai ter uma IM Colônia, né. Eu não sei, não sei. Aqui fica a dúvida mesmo. Mas, merecidamente, velho, jogador aí, ele se foi por 20 anos, velho, 20 anos. Caramba, o jogo chegou, né, velho. Acabou que o jogo ainda, o time da Face, você vê, velho, você acha que tá resolvido. Vira 9x6, os caras tá de CT, ganha o Pistol. Aí fica um 10x6, você acha que acabou, acabou nada, velho. Aqui acabou. Aqui acabou. Olha o garoto! Melhor guardar, né, velho. Agora é melhor guardar, velho. Aqui acabou. Olha o reposicionamento do garoto! Vé, você quer fazer o que aí, cara? Quer fazer isso, né, quer fazer isso. Olha o garoto, velho, 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 olha o garoto! O carro tá 99, apocão. Tá jogando quase igual o head trick, né? Duro. Bons lances aqui nesse jogo. E o jogo tá vivo ainda, hein? A G2 tem que ganhar esse próximo armado aí pra tentar fazer economia. Fez e tá vivíssima no jogo, tem grana. Broker agora de Alpi também, ó, velho. Vamos lá! Vai passando aí pro Terra já o Rain. E quem tá embaixo dele ali é o Nico. Caramba! Briga de Teps, né? É, eu ia falar, pô, mas não é uma briga boa pra se escolher em Nicola. Mas você pode, né? Porque você acredita que vai dar esse HS, mas... Cara, vai ter game aqui, hein? Vai ter game, velho. Ux. Ux. Tá ótimo. Save, 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 save. Você vê? Olha aí, ó. Cara, e eu fico com a impressão que não... Você viu? Não foi nem o Monezy, nem o JKS. Foi o Nico. Foi o Nico, né? É. Você vê que os dois, cara, eles tomaram a decisão muito confiando nesse save, save, save do Nico. Tipo, existia um mundo que eles estavam num backup bem rápido, tá ligado? Sim. De que se, assim, não só eles não ouvissem, mas ao mesmo tempo eles, tipo, não confiassem nesse save, né? Porque, tipo, cara, existe um mundo que o Monezy aparece rapidinho ali e leva a 1, é 2x2, tá ligado? Ah, você vê? Tem uma conversa que a gente nunca foi assim, né? Que é um bolete. Por exemplo, você tem o Nico, você tem a personalidade do Nico e você tem o Simple. O Simple, ele é muito mais tranquilo dentro do jogo em relação a falar do que o Nico ou não. O Simple, eu fico com a sensação que ele quer jogar mais o jogo dele com tranquilidade, não é isso? Um pouco mais do que o Nico, sim. Ele é um cara que ele aceita ter alguém falando ali, tipo assim, ele aceita mais a figura do capitão, não é? Ele quer, tipo, alguém comandando o time, igual o Gumbla, igual o Eleleque, e ele fica na boa, na fazenda dele, de vez em quando fala um negócio do outro, mas ele só quer matar, não é isso? Não, não tanto, mas é menos do que o Nico, eu acho. Menos do que, um pouco menos, né? O Zayu, que também é um Goldzine... O Zayu é full total. É full total. O Zayu nem se compara com nenhum dos dois, o Zayu fala muito pouco. Ele só quer o Netflix and Chill, correto? Isso. Será que o Nico, que é um jogador que tem essa personalidade, que ele, tipo assim, ele de capitão, ele é ruim, mas ele quer falar. Ele precisa da figura do Capitão Banana? Cara, eu adoro quando você consegue encontrar adjetivos e criar, velho. Ué, para pra pensar, Pocão. Porque, tipo assim, ele precisa de um capitão que queira ser capitão, que saiba ser capitão, que seja bom, mas que não seja aquele capitão alfa, tá ligado? Cara, sim, mas eu acho que o Banan... Cara, é muito doido. Ué. Eu posso falar? Eu posso falar? Só para dizer que o Banana é ruim, eu posso falar? Sabe quem você descreveu? O Coldzera, tá ligado? Você descreveu o Coldzera na LGSK. Tá. Então eu acho que o Banana foi a mais. Porque eu já vi esse K perto e o cara que mais falava era o Coldzera. Não era nem o Fallen, tá ligado? Então, tipo, eu não acho que a culpa é do capitão, é mais a culpa do time dar esse conforto para o cara conseguir falar, tá ligado? É, eu entendo, mas eu acho que tem o capitão que não é o capitão Banana, mas que tem um jogador amigo, tá ligado? Sim, que esse era o caso do Fallen. É, entendeu? Por exemplo, na própria G3X, o Crash, ele não era o capitão, mas ele falava muito, ele tinha liberdade para falar, correto? Tá, tá. Entendeu? Tipo assim, o cara tem o respeito para falar quando ele precisa, tá ligado? Porque ele é um cara muito bom, ele faz a diferença, ele é um cara que ele vai falar e ele sabe muitas vezes o lugar dele ali falar, tá ligado? Você disse que, tipo assim, esse second color que seria o Coldzera, não é tanto o Nico. O Nico, ele é mais um tipo assim, eu falo o que eu quiser essa porra. Isso. Se liga aí, cara. É, 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 é tipo isso, não é? Não fica, tipo assim, será que esse capitão Banana não faz bem para o Nico, velho? O Nexa não era um capitão Banana. Não era, e na época que o Nico, cara, é. Entendeu? O Bisquela não era capitão Banana, velho. Pelo contrário, o Bisquela é o mala do cara. Então, será que o segredo da G2 é o capitão Banana, velho? O Bisquela vem com aquele jeitão dele, Luiz José, cara. Ei, ei, ei. Aqui vocês jogam do jeito que eu mando, hein? É, fica aí a reflexão, Apocão. Fica aí a reflexão, velho. O Bisquela é da hora, velho. Olha. 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 Meu Deus. Caramba. Que round, hein? Que roundzaço aqui do time da FaZe, velho. JKS. Meu amigo, ele viu que ele matou? Nem sei se ele viu que ele matou o primeiro. Nem eu vi. Então, eu acho que ele não viu que matou o primeiro. Ele só sentiu que os caras gritaram nice. Aí ele, opa, nice o quê? Que jogo que está sendo isso aqui? Que jogo do JKS, hein, cara? Cara, meu Deus, cara. É a lei do ex? Tipo, tá aí, vocês não quiseram me efetivar? É, pode ser, velho. Ele não viu que ele matou. Ele não viu que ele matou. Olha ele procurando. Ele não viu que ele matou. Ele foi mirar de novo. Ele não viu que ele matou. Cara, jogaço. Jogo em aberto ainda, velho. Ele... Ele... Ele só descobriu depois do nice. Tem dinheiro, o time da Face. Cara, o time da Face fazendo um TR, tipo assim, de igual pra igual. Não é um rolê, tipo... Porra, precisamos... Precisávamos de bem de CT pra esse jogo ser bom pra Face. A Face, pô, tem um excelente TR. A NUC de TR, pô, da Vitality tá boa. Da G2 tá boa, da G2 tá boa. Face mostrando aí uma NUC de TR. O pessoal tá desenvolvendo, né? O mapa... Virou um mapasaço, a NUC. Olha aí. Save, save, save. O problema é se vai conseguir salvar. Cara, o rolê mais legal da NUC que mudou ela completamente é essa passagem fora pelo secret, né, velho? Eu acho que quando o TR consegue brincar com o DUTO e com a passagem fora, velho, o mapa, ele já não é mais tão CT, velho. E aí o JKS vai ter dinheiro pro próximo round se o JKS guardar, né? Nico e Monezy tem, JKS dropa uma, Rooks se vira ali de qualquer coisa. É 12x12, tudo igual. Não é uma final de Katowice, mas pode ser, não é isso? Pode ser, exatamente. Pode ser. Cara, gostei pra caramba da nave ontem. Até a própria Liquid, né? Que não coloco tão tanto a Liquid assim, mas... Também vamos ver hoje como é que vai ser. Agora, com certeza, a G2 fez. E aí, Vitality são grandes concorrentes a vencer o campeonato. Fortíssimo. E a Heroic, hein, Apocão? Top 1 do mundo, Apocão. Ganhou da Call. Pode ser também, cara. Cara, assim, né, sou eu que tô falando, né? Tipo, eu não sei nada. Eu não acho heróico um grande contender. Eu acho que ela corre por fora. A gente tá vivendo a era do pior... Melhor time do mundo. É isso? De novo? É. É, vai. Vai não ficar falando muito, velho. Esse top 1 da HLTV tá zicado, hein? É, porque eles contam uma consistência muito grande, né? É. E aí, às vezes, tipo assim, o time já não tá mais naquela, tá ligado? Caramba, velho. Mas na verdade, cara, pega um semestre que ninguém ganhou dois eventos, né? Às vezes, você ganhar um evento e ficar em segundo em alguns te faz seu top 1, tá ligado? Sim, é puro, puro. Constância, né? Você ter constância, às vezes, é melhor do que você ir muito bem num e se num outro, você nem ir. Pessoal vai berolando, né? Essa montanha agora, ó. Pegando informação. O Ren já avisa que tem fora. Vai saindo. Aí é adulto, né? Não quer tomar uma bala aí de eagle. Ó a mira de... Praticamente a mira de pontinho ali, né? Quem que é que tá ali em cima? Deve ser o Monezy? É o Nico? É o Monezy, é o Monezy, é o Monezy. Eu vi pelo minimapa, é o Monezy. Monezy, mirinha, né? Ó lá, ó lá. Caraca, velho. Nem clicou, hein? Nem clicou, velho. Toda essa... Toda essa movimentação pra nem clicar, né? É duro, velho, mano. Ontem também tivemos aí o fluxo, né? Campeão, velho. Tivemos aí o fluxo aí campeão da CCT, né? É isso, não foi? É, o Tetra, né? O fluxo ganhou as quatro CCTs aí. Baita jogo também na final contra o Corinthians, mas o grande jogo foi o jogo fluxo e plano, hein? Os dois times estão bem, cara. Estão jogando muito bem. Vamos ver se crescem, vão crescendo aí no cenário. Temos chance, Galdi, no mesmo dia da final, dia 12, domingo que vem, que é a final da IEM, temos chance de ter um fluxo imperial numa MD3 valendo vaga pro Closed da IEM Brasil, velho. Caramba. Logo depois da final da IEM Katowice, velho. Não, porra. Um pergunta aqui que é CCT, o outro responde que é Copa de Carteiros e Tesoureiros. É, cara, é os bestas, é os bestas, cara. Até parece que os caras não acompanham o Campeonato Brasileiro, tá ligado? Porra. Porra, cara, tem Campeonato Brasileiro, velho. Tem que passar pra chegar lá, velho. Foi um bom jogo, cara. O time do plano mesmo perdendo tá jogando bem. O fluxo que bom volta aí a ganhar. Calma lá, galera. Eu sei que a gente tá bravo, mas... Ops. Será? Vai varar? Eita! Então toma! Então toma, do Monezy. Que que é isso que eu tô vendo, cara? Eu quero ver na tela do Monezy isso daí, velho. Eu quero ver na tela do Monezy. Tava com vazamento nesse cano. Aí o Monezy fechou, né? Tava saindo bala do cano. Cara, olha esse jogo 13x13. O cara quase vara. O cara defusando e todo varado, velho. Ó, vai mostrar o tiro do Monezy, ó. Agora. Ó. Ué. Pô, mas esse aí nós já vimos. Tá bom, tá bom. Ontem eu... A final eu não assisti, mas o jogo do plano e fluxo eu acabei assistindo, né? E foi um jogo da hora. Inclusive, tá uma resenha monstra de Tigrão e Luquinhas, né? Nossa, que como tava engraçado, velho. Olha, o Lucas não tem como, velho. Ele é muito bom, cara. Sério, muito bom. Lucas, é. Velho, é top 3 resenha da história do CS Brasil. É. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Monezy, hein, Monezy. O que você tá fazendo, Monezy? O que você tá fazendo, Monezy? O que você tá fazendo, Monezy? E se plantar C4, vai ter um bom dinheiro. 4 e 5. O Nico vai chegando. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa, Rops. Você joga demais, velho. Meu amigo, olha o que aprontou. Rops matou 4 jogadores nesse round aqui, velho. E cara, vale lembrar que naquele round importantíssimo de economia, o Rops desceu o duto e acabou com o round também, velho. Caramba. Cara, é um Laika, o Twist naquele segundo armado, o Rain no Eco de Eagle. Meu amigo, cara. Cara, existe um mundo que a G2 quebre agora e force, velho. E aí vai forçar no 13 e 14. Eu não sei o que vai acontecer aqui, velho. A G2 tá bem mal de grana, é verdade, velho. Tá, existe um mundo aí que o JKS dropa alguma coisa, o Nico se vira, o Hunter se vira. Vamos ver, velho. Vamos ver quanto é que vai ficar. Eu acho que... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó. Aí, 900 só, cara. É, então. Cara, é capaz que a G2 faça um eco, mas vamos ver, velho. Vai pausar pro campo, que vai ter uma conversa aqui honesta, viu? É uma conversa honesta. Tipo, ó lá, a partida pausada. A gente tá pelo sonho... É a pergunta do milhão agora, né? A gente tá pelo sonho do forçado, perdeu, acabou. Ou a gente tá no sonho de fazer um eco e ter um armado que não é um armado gigante, né? É só um armatinho. É, não. Até seria um armado gigante se fizer um eco, porque o Nico tem 4,200, né? Então todo mundo teria tudo, o Monesi teria a Alp, porque agora ela ganha 2.4, então já tá... É, então é eco, Pocão. Se vai conseguir ter tudo isso... É. É eco. Eco com o M4. Nicola tá com uma Eagle. Às vezes a estrela... Olha lá, não quer deixar o homem passar. Às vezes a estrela do JKS brilha, velho. Cara, esse M4 que não busca jogo solo, velho. Eu não sei se ele é perigoso ou ele não é perigoso. Onde ele tá ali? Ele tá na A, né? Ele tá na vovó ali da A, em cima da casinha, ó. De M4. Só que o jogo provavelmente vai acontecer sem ele jogar, né? Opa. Eita, a Hunter ainda finalizou. O Carrying acabou levando ele. Eles vão voltar. Então, agora, ó. C4 voltou. C4 foi. C4 tá ali na entrada do Secret, né? Não vai, não vai. Aí, ó. C4 tá aí com o Broke. É, as armas estão ali ainda meio que disponíveis pro time da Phase, meio que camperar elas. 1. C4. 1. C4. 1. C4. silenciador e agora amassou de silenciada, velho. O que é isso, cara? Mas mérito pro Hunter, né? A gente tá falando muito do JKS, claro que jogou muito, mas o Hunter ajudou demais esse round. Agora, com toda a humildade do mundo, Apocão, o Carrigan veio fazer essa entrada ali, tinha 28 segundos de round. Não faltou um bracinho, velho, porque ele entrou nesse terra que nem eu entraria, velho. Ah, é verdade. A gente tinha feito assim. A primeira aqui foi full free, né? Não é? Tipo, porra, velho. Não faltou um bracinho ali, velho? Tô com você, Gal. Porra, velho. Não sei se faltou mesmo, velho. E você vê em alto nível, o que que pode fazer, né, velho? A falta que não pode fazer o cara abrir esse pixel desse jeito, velho. Que isso, galera? Olha isso. Que jogo é esse, cara? É um jogo cinco estrelas, né? É um jogo cinco estrelas. Eu não sou o hater do Carrigan. Não podia ter sido qualquer um fazendo aquele movimento ali, pô. Ele abriu terra, pô. É um pouco displicente, velho. Você imagina o Cacerato abrindo terra daquele jeito? Opa! Desceu. C4 tá com ele. Vai botar C4 lá no Bombe B. No Bombe B não tem ninguém, ó. Quem vai passar o JKS que sabe que tem a chance grande de ter um Lurker aí, ó. Olha o JKS. Ele prevê tudo. O JKS, ele tá muito inteligente, mano. Ai. Nossa, tá tremendo, Broke. É, esse jogo é tenso, velho. Esse jogo é tenso. Nervos a flor da pele aí. 15 a 14. O time da G2 tem o Map Point. Cara, um dos melhores jogos do ano já, hein? Que jogão, mano. E o que esse JKS joga? Mano, eu morrendo aí, ó. É sempre assim. É, então. Pegou a Molotov e aparece o vilão. Cara, o que ele ia fazer com a Molotov daquele lugar que ele tava, tá ligado, velho? Pois é. Não é? Tipo assim, pô, ele ia ele ia Molotovar o quê, né, velho? Pô, que loucura, velho. Que jogaço, velho. E tem dinheiro, né? O time da FaZe Clan já tá ali com as 4 AK. O Ren tem 3 750. Ele pode puxar uma AK. Ele pode puxar a Galhar. Mas ele resolveu, na verdade, é Tech Nine. Ué. Ele puxou uma Tech Nine. Ele vai morrer com 1.550? Ele preferiu uma Tech Nine do que uma Galhar? O Ren? Interessante, né? Mano, pior que ele tava conversando com o Broke, cara. Eu não sei se ele tá, tipo... Não sei se ele tá em alguma tática que, tipo, ele vai chegar entrando igual o maluco, tá ligado? Eu vi ele meio que conversando com o Broke. Tipo, ó, vou precisar de só... Acabou, acabou. Não, acabou. Olha o Ren aí. Olha o Ren aí. Ele sabe de algo. Que isso? Nossa. Meu Deus, eu quero OT. Eu quero OT. GG ou OT? Bomba tá no Bombe ali do Bombe A. O Robs tá no 1x2. Olha a comunicação. Olha lá. Ele gosta de ir pra baixo e vir pelo Secret. Lido. Tá aí. Você escutou um relax to go down? Alguma coisa assim? Caraca, velho. Rolou um relax to go down and blá, 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 blá. Tá ligado? E aí o cara parou a mira. Foi lido. O JKS, né? JKS deu ali a ficha do companheiro. Pode isso, velho Vamp. Caramba, velho. Porque esse JKS entende do jogo, hein? Não, ele jogava, né? Na Face. Jogou, ganhou título, né? Treinou com os caras. E aí, de repente, ele virou. Mas foi ele que deu a call? Foi? Foi ele que recebeu, não? Eu acho que foi ele que deu a call. É que ele matou no Cat, deu a call e já esperou no Secret, né? Lá fora, que God. Eu acho que foi ele ali, velho. Tá aí, jogasse, né? Eu gosto de jogar 16, 14. Foi o Ruxi? Foi o Monesi? Foi alguém, velho. Foi alguém. Já vou...